O cara está ligando? 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 Cinquenta, né, Madrida? É, quarenta e nove, bem pouquinho Chegando para cinquenta É, quarenta e nove ainda Então significa que ele não está Pegando água não, né, Madrida? É como se fala, a água que está vindo lá do Xarambi Não passou por aqui ainda não Não vai lá na boi não Vamos ali procurar um lugar para a gente fazer o vídeo Não sei se a gente vai para ali Ou vamos para a barraca Vamos ver E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus Aventureiro, me chamo Ariston Cavalcante E você está no canal Tom Aventuras Hoje dia seis de abril de dois mil e vinte e quatro Precisamente uma hora e quarenta minutos Tarde, hein? Hoje nós vemos bem tarde Açude, estamos aonde? Aqui no Açude Arrojado Lisboa Mais conhecido como Açude Banabuiu Que fica na cidade do mesmo nome Banabuiu Se você olhar aqui atrás Em cima aí a barragem É onde tem a BR-122 Para cá sentido Juazeiro do Norte Para cá sentido Fortaleza Aventureiro O Arrojado Lisboa Hoje está recebendo umas visitas Tem gente ali Vem para cá Escolhem esse lugarzinho aqui hoje para conversar Nós temos muito a conversar aqui hoje Aventureiro Alguns inscritos Vamos falar dos Açudes então Alguns inscritos pediram para a gente falar de alguns Açudes Açudes menores Menos É cogitado Mas nós vamos falar sim Então desses Desses Açudes Lembra que está suando aqui Aventureiro Suando Está quente Mas vamos lá Vamos falar agora aqui do Açude Sarafim Dias Beleza? Foi um pedido de um inscrito aí O Açude Sarafim Dias Ontem Estava na cota 251 71 Hoje Está na 251 76 Teve um aumento De 5 centímetros Vocês estão vendo aqui 5 centímetros Está com 26.45% Da sua capacidade Não está saltando água Show de bola O seu aporte mês É de 29 centímetros O seu aporte ano É de 19 centímetros Está faltando para sangrar Aventureiros 2 metros E 74 Centímetros Esse é o Sarafim Dias Que fica lá em Mombassa Beleza? O jovem esqueceu o nome dele aqui agora Mas estamos aí Vamos falar também Do Açude Edson Queiroz O Açude O Açude S. Queiroz Aparecendo aqui Para vocês darem uma olhada agora Ontem Estava na cota 272 Também é pedido De um inscrito 272 Hoje Está na 291 Teve um aumento De 19 centímetros Nas últimas 24 horas A sua capacidade hoje Vamos dizer assim O seu volume de água Está em 98.86% Está quase sangrando 100% Chegou no máximo 98.86% O seu aporte Não está saltando Está saltando 280 litros Por segundo Está saltando água O Edson Queiroz O seu aporte mês É de 90 centímetros O seu aporte ano É de 5 metros E 39 centímetros Está faltando Para sangrar 9 centímetros Isso Esses dados Que eu estou lendo aqui Para vocês Dados coletados Às 7 horas da manhã A gente fala 7 e 10 7 e meia 6 e meia 7 horas da manhã Ok Então já pode Está até sangrando Quando você estiver vendo Esse vídeo Pode estar até sangrando Até subir Esses 9 centímetros Como subiu 19 ontem Na lupa 24 horas Agora Vamos falar Do outro aqui Canoas Lá em Assaré Foi o Joséildo Alves Que pediu Para a gente Dar uma olhada O Canoas Lá em Assaré Está na cota 387,72 Ontem Hoje 387,77 Está embaçando aqui Está pior Teve um aumento De 5 centímetros 5 centímetros Ele está com um volume De 37,44% Da sua capacidade Está bem Não está soltando água Assude Lá o Canoas E Assaré O seu aporte mês É de 23 centímetros O seu aporte ano 23 centímetros Está faltando para sangrar 5 metros E 23 centímetros Os 23 centímetros Aqui está legal Mas é isso aí É o Canoas Lá em Em Assaré Também aqui Nós temos um pedido Aqui do lado Para ver o açude Tejuço Oca O nosso amigo Bruno O açude Terjuço Oca Ontem Estava na 116,82 O açude Terjuço Oca De 4 centímetros O seu volume Corresponde hoje A 28,11% Essa capacidade De terjuço Oca Vamos dar uma olhada direitinha Que pode estar errada Porque não pode ser a mesma coisa Que o percentual 28,11% Da sua capacidade Ser o mesmo Zectômetro não Vamos dar uma olhada aqui Aqui está certo Aqui está certo Não está saltando água Viu O seu aporte mês É 32 centímetros O seu aporte ano É de 4 metros E 2 centímetros Muita água Aventureira Muita água Está sangrando Aventureira Ele está sangrando Pelos dados Que a gente tem aqui Está sangrando Com uma lâmina De 25 centímetros Beleza né Mais um açude sangrando Agora O nosso amigo aqui Gerson Silva Pediu para a gente Dar uma olhada No Patu Lá em Senador Pompeu Pediu o açude Senador Pompeu Mas o Patu Que é o principal O Patu ontem Estava na cota 128,39 Hoje Está na 128 38 Curioso Com todas essas águas Essas chuvas O açude está perdendo água Perdeu 1 centímetro Ele está com 80,65% Da sua capacidade Está saltando 20 litros de água Por segundo É saltando 20 litros Por segundo Isso Senador Pompeu O Patu O seu aporte mês É menos 21 centímetros Esse mês Ele vai perdendo 21 centímetros Olha o mês de abril 21 centímetros O seu aporte ano Ele vai perdendo 17 centímetros Esse ano Então quer dizer O Patu Tem 17 centímetros A menos Do que ele tinha No dia 1º de janeiro De janeiro de 2024 Perdendo água Está faltando Para sangrar 1,62 centímetro Muito curioso Todos os açudes subindo Ele está baixando Realmente nessa região aqui A chuva foi pouca Né, André? Vamos passar aqui agora Amém? Mas vamos ver aqui agora Antes a gente falava Dos seis maiores açudes Esse daqui é o de prática Que a gente sempre está falando Né? Nós estamos sabendo Que Há muito tempo Que a gente não falava Mas vamos falar aqui agora Do Pedras Brancas É aqui Baagem, Banabuiu As águas Estendendo do lado De Quixadá Né? Do Quixadá O açude Pedras Brancas Ontem Estava na 118,22 Cota 118,22 Hoje 118,29 Subiu 7 centímetros Estão vendo aqui 7 centímetros Está com 22,68% Da sua capacidade Né? Está saltando Uma vazão De 20 litros Por segundo O seu aporte Mês Do Pedras Brancas É 51 centímetros O seu aporte Ano É de 1,92 Centímetros Está faltando Para sangrar 8,71 Centímetros Se eu não estou enganado Essas medidas Dele aqui Talvez seja Até melhor Do que a do ano passado Viu? Depois nós vamos Fazer umas comparações Dos assuntos Quando chegar No final de abril Nós vamos ver Como é que ele terminou O ano passado E como é que ele estava hoje Né? É Mas é que o aporte É de 1,92m Então ele está com 1,92m a mais Do que ele tinha no ano passado Vamos lá O Figueiredo O Figueiredo é o quinto maior reservatório do estado do Ceará O Pedra Brancas é o sexto O Figueiredo é o quinto O Figueiredo tem uma capacidade de 497 hectômetros Cúbicos Ontem Ele estava na cota 8908 Hoje 89,35 Teve um aumento De 27 centímetros Muita água Ele está com um volume de Correspondente a 28,27% Da sua capacidade Não está soltando água Ele ainda está naquela Característica de menos dos 30% 30% Ele ainda está Contando que está com 28 em um mês A média O seu aporte do mês É de 1,35m Boa, né Esse mês agora Estamos hoje Seis Já vai ganhando 1,37m O seu aporte de ano 4,87m Está faltando para sagrar 9,65m Se eu não me engano O Figueiredo Acho que ele nunca sangrou não E foi feito Ele é um açude novo Não tenho muita certeza não Depois podemos ver isso Aí Agora vamos falar também Do nosso gigante O quarto maior reservatório Do estado do Ceará Araras É O Araras O Araras O Araras Ontem estava na 152 Na conta 152,52m Hoje 152,55m Teve um aumento de 3cm Ele está No seu volume Em 94,71% Da sua capacidade Também está ali, né Pé sangra no sangra Não está soltando água É uma boa Boa dica, né Não está soltando água O seu aporte mês É de 27cm 27cm Ganhou esse mês Já O seu aporte ano É de 1,68m Tá faltando para sangrar 45cm É porque Tem uns dias Que está meio parado As chuvas ali No litoral Quando começar Voltar essa chuva Direto Plancada Aí você vai ver O Araras Obrigou a sangrar, hein E rápido Ano passado Sangrou Agora vamos ver O nosso gigante Aqui, né Banabuiu A sul de Banabuiu Tem uma capacidade De 1534 hectômetros cúbicos Grande O terceiro maior Reservatório do estado Do Ceará Ele ontem Estava na 130,46 Hoje 130,49 Teve um aumento De 3 centímetros Olhamos ali Agora continua 49 Chegando próximo 50 Então ele se manteve Das 7 horas para cá Porque essa medida Foi tirada 7 horas da manhã 130,49 3 centímetros Está com o seu volume Equivalente a 38,60% Da sua capacidade Então o Banabuiu Já saiu daquela meta De menos de 30% Está no 38,60% Da sua capacidade Está tendo uma vazão De 15 litros por segundo Mas esse aqui É um vazamentozinho Mas acho que já até parou Começou a colocar Deu uma parada E a cota já não veio aqui ainda Para dar uma olhada Porque a cota Se dá todo dia O funcionário Que olha E envia Já esses dados De vazão de água Só que quando a coger Passa aqui Vão fazer alguma coisa Eles dão uma olhada Se aumenta Se diminuiu Entendeu Está do mesmo jeito O seu aporte 20 centímetros 20 centímetros Agora em abril Onde o Márcio Não ganhou isso Todinho Aporte ano Não O Márcio É O Márcio ficou pouquinho Aporte ano 55 centímetros A gente não está faltando Para sangrar 4 metros E 1 centímetro A nossa meta A gente queria Para a gente chegar Igual do ano passado Chegar na cota 131,60 Hoje está Na 130,49 Está faltando 1,11 centímetro Para chegar Nessa meta Vamos ver agora O gigante Orois O segundo maior Reservatório Do estado do Ceará Tem uma capacidade De 1.940 Ectômetros Cúbicos Orois Ele ontem Estava na cota 195,87 Hoje 196,04 Teve um aumento De 17 17 centímetros É muita água Orois Ele está com 57,68% Da sua capacidade Porque agora Ele está se abrangendo Aqui tudo é muito Largo Daqui para frente 1 centímetro É muita água Está tendo uma vazão De 1.072 litros De água Por segundo O seu aporte Mês É de 34 centímetros O seu aporte Ano É de 69 centímetros Está faltando Para sangrar 3,46 metros Centímetros Falta muita água Ainda Né Ventureiro Mas É show de bola Lá é sangrador A água chegou Passa Não para não Agora vamos para o maior De todos Castanhão O maior reservatório Da América Latina Maior do Brasil América Latina Claro América Latina É do Brasil Ceará Claro Vamos lá O Castanhão Ele tem uma capacidade De 6.700 hectômetros Cúbicos É isso mesmo? É 6.700 hectômetros Enquanto o Banabuiu 1.534 Que é grande O Orois Que é muito grande 1.940 O Castanhão É 6.700 Pegar 2 Orois Um Banabuiu Não enche o Castanhão É brincadeira? Mas vamos lá Vamos seguindo O Castanhão Estava na cota 89,99 Ontem Hoje Na 90,03 Aumentou 4 centímetros Está com 28,92% Da sua capacidade O Castanhão Hoje está soltando 7.302 litros De água Por segundo Cada segundo 7.302 litros De água Isso é a soltura Do Castanhão O seu aporte mês É de 37 centímetros O seu aporte ano É de 2 metros E 5 centímetros Está faltando Para sangrar 4,97 centímetros Beleza, Leandreiro? E é isso aí, André Isso aqui foi os açudes Ah, mas nós temos aqui Falar um É isso aqui eu já falei, né? Aqui também Aqui também Agora os açudes Que estão sangrando No estado do Ceará, Leandreiro O estado do Ceará Hoje tem 47 açudes sangrando Tem 47 açudes sangrando Tem 16 Que o seu aporte O seu volume É maior do que 90% 16 Maior do 90% E tem 31 Ainda Com o nível Menor que 30% Entendeu? Nós temos ainda Muito açude Com menos ainda Por cento Que vai precisar É Dar uma checada Olhando assim Para o Banabuiu A gente está vendo Que por exemplo Na região do Banabuiu Estão vendo o mapa aqui, né? Na região aqui do Banabuiu Nós temos aqui Em cima Aqui é o Umbari Essa região aqui Tudo junto O São José 1 O Fogareiro E o Quixará Mubim Estão sangrando Para cá Essas águas Para virem para cá Apesar que Fogareiro Se você contar O Fogareiro Vai jogar dentro Do Quixará Mubim É a mesma coisa, né? Mas essas águas Ainda não chegaram aqui Não chegaram aqui não Beleza? Show de bola, Aventureiro Tamo junto Obrigado por ter assistido Até agora Se quiser ver algum açude Não for muito Para nos índios Não ficar muito grande E ainda dá tempo Para fazer A gente faz Beleza? Show de bola E tamo junto Com as imagens aí A posição que a gente estava Né, Aventureiro Vai lá Tem uma A beça saindo ali Ela tá ligando E lá vai ele E aí Vamos lá. Tom Aventuras, família Subrodas. Tom Aventuras, família Subrodas.